Olá, Cassiano Bittencourt pelo Compom da Tese. Hoje, admito pra vocês, sexta-feira, muito focado na eleição americana. Então eu comecei com o espumante consideravelmente antes, espero que eu consiga performar aqui. Mas a gente vai descobrir o que acontece. Primeiramente, é importante sempre lembrar o disclaimer, agora que esse negócio tá mais tenso. O óculos tá todo desconcertado aqui. O que eu falo aqui, basicamente, minhas opiniões pessoais, então assim, não é de forma alguma, moda alguma, indicação de compra, venda de ativo qualquer, então por favor, levem isso daqui como pura e simplesmente o meu pensamento pessoal e nada além disso, o meu pensamento pessoal ficou ótimo. A gente passa direto ali pras notícias, eu acho que vai ser um vídeo bem mais curto hoje, uma vez que a gente teve uma semana toda muito dominada pela eleição americana. Como a gente viu, como comentado, durante live e por aí vai, a eleição americana deu ali um estresse no começo, semana passada, bem tensa, umas quedas de ativos e agora a gente vê uma recuperação agressiva de grande parte do preço, estamos de volta aos 100 mil pontos. Então assim, novamente, não acho que vai ser algo que de fato afete médio e longo prazo, independente de quem for eleito, imagino que nesse momento tá pendendo pro Biden, mas não acho que vai ser algo que de fato vai afetar o mercado financeiro de uma forma mais agressiva. Com relação a notícias, a gente viu várias novidades pra Minerva que divulgou resultado, vai pagar antecipação 25% dos 50% do lucro de nove meses, que é o dividendo de acordo com os novos moldes com endividamento abaixo de 2,5 vezes, e aí eu tô falando de dívida líquida sobre a bícita. A média diária de exportação de carne bovina, in natura, registrou aí recorde histórico quando a gente fala de exportação, então claramente a gente tá indo numa direção onde aquilo que eu comento várias vezes se mostra válido novamente, que se tem alguém, se tem o preço aí da rouba bovina subindo é porque tem gente comprando, então não é como se a gente tivesse que ficar preocupado propriamente com a subida do preço da rouba bovina, obviamente depende de uma capacidade de repassar aquilo que o mercado externo, a Minerva ali com 70% do faturamento com responsabilidade de exportação, mas um mercado global que a gente vê claramente reduzido no que quer dizer, no que tange ali oferta de proteína animal, então a gente deve continuar vendo essa capacidade de repasse, a Minerva também divulgou um acordo ali de joint venture, como eu falei inclusive no vídeo da análise, mas só para reforçar aqui que há um ponto importante, o joint venture que eles estão tentando formalizar na China é mais um passo na direção correta, para frente passando a gente vê que Fleury e Sabin criaram um fundo de 200 milhões para inovação, muito focado em startup, e aí a gente não vê só nesse caso, a Boticário também divulgou algo nessa direção de criar um programa de aceleração de startup, e o que a gente vê é que há algum tempo empresas brasileiras estão fazendo todo um movimento bem positivo, diga-se de passagem, na direção de justamente ter um envolvimento ali com o uso de empresas menores, que tenham uma mobilidade maior, para acelerar esse tipo de empreendimento, talvez através de algo próximo ali de fundo de investimento, no caso da Fleury, ou venture capital no caso da Minerva, a gente vê elas corriqueiramente fazendo esse movimento, esse movimento que começou ali, não que começou, mas que tomou mais força ali com o Cubo do Itaú, então é algo que vem corriqueiramente, eu espero que isso aconteça cada vez mais, e acho que é um movimento muito interessante justamente adicionar, como é que eu vou dizer ali, operações mais magras, mais leves, e que possam justamente colaborar aí em melhoria logística, melhoria operacional, melhoria de novas tecnologias, no caso da Minerva, foi a Clara Foods, através de melhoria ali com proteína animal, que seja de uma certa forma alternativa, não deixa de ser proteína animal, mas é feita através de fermentação, então vejo isso como super positivo, a própria Fleury também com o marketplace deles, então assim, operações pequenas que podem agregar aos grupos maiores, acho que esse é o jeito de fazer a coisa acontecer, é como se fosse colocar novos módulos dentro de uma operação que já funciona, o PMI composto do Brasil veio subindo, isso daí acaba não sendo nada determinante, mas a gente continua vendo uma melhoria da operação da economia brasileira, paulatinamente, um retorno à normalidade, então isso daí acaba sendo positivo, não é determinante, não tem que ser levado como, pô, deu tudo certo, daqui para frente está tranquilo, porém, entretanto, todavia, é mais um sinal positivo, a gente tem visto sinais positivos corriqueiramente com relação à indústria, agora o serviço, há dois meses tem respondido bem, o Banco do Brasil divulgou resultado, e gostei bastante do direcionamento do novo presidente, que tem falado sobre o assunto, de forma a talvez tomar uma atitude um pouco mais modificadora, um pouco mais dinâmica com relação à atitude do Banco do Brasil, foi comentado que eles podem vir a ser mais agressivos com crédito, que deve aumentar o spread global da empresa, e isso daí é mais um ponto positivo, deve aumentar a rentabilidade, a gente tem que ver como fica esse mix com a inadimplência, mas acho que esse novo direcionamento de ser mais agressivo com juros nos níveis que a gente tem hoje, a economia respondendo um pouco mais positivamente, a gente não tendo uma segunda onda de Covid muito agressiva, ou tendo uma vacina no meio do caminho, acho que pode ser uma combinação bem positiva, Banco do Brasil, como comentado inúmeras vezes, está bem descontado, está na faixa dos R$30,00 ali, acho que descasado com a realidade, mas de qualquer forma, não cheguei a ver a teleconferência, gostaria de ver a teleconferência para poder dar mais, para aprofundar mais nesses pontos. A Arezzo lançou uma coleção de chinelo com a Bruna Marquezine, estilo Havaiana, não acho que vai tomar o mercado da Alpagatas, mas acho que claramente vai ter uma demanda para um chinelo Havaiana da Arezzo, que é uma marca que tem um pouco mais de... está mais vinculado ao luxo do que a Alpagatas, do que a Havaianas, e isso deve trazer algum nível de possibilitação e de exploração desse mercado pela empresa, o que deve trazer uma renda a mais, que deve ficar inclusive garantida, porque Havaiana, esse tipo de chinelo, é um negócio que você compra corriqueiramente, então deve gerar uma renda, uma receita recorrente para Arezzo, positivo, direcionada num mercado que no Brasil vinga, a gente sabe pelo resultado da Alpagatas, pelo efeito que a Alpagatas tem sentido, todo mundo tem... todo mundo não, mas assim, muito, 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 grande parte do Brasil tem pelo menos uma Havaiana, então a gente vê ali como uma opção de ter uma Havaiana um pouquinho mais chiquezinha, o que acaba agregando aí o portfólio de operações ali da Arezzo, acho um movimento super positivo, pequeno, nada que possa causar um grande efeito ali na receita, mas acho que pode abrir espaço aí para mais uma fonte geradora de renda, que para eles é meio que custo zero, a prova de conceito Proof of Concept já foi feita pela Havaianas, e tudo que a gente está fazendo é dando uma emperequetada ali num produto que já é conhecido, reconhecido e super positivo, tá? Por último aí, dado que hoje, de fato, não tem uma grande quantidade de coisa para fazer, para falar, a gente vê que a análise hoje do Burger King, eu falei por cima sobre isso, mas acho muito, muito positivo o Burger King vindo com a possibilidade de um follow-on para investimento na frente digital, que é justamente o que tem respondido mais agressivamente, os dados estão na análise do canal, vejo isso como uma possibilidade, nesse momento de levante, quando os preços estão começando a responder dos ativos, fazer ali, de fato, um IPO bem posicionado, um IPO não, desculpa, um follow-on bem posicionado, e justamente captar recursos o suficiente para poder acelerar o crescimento dessa parte digital, a parte dos outros canais ali do Omnichannel, que envolve Uber Eats, 99 agora, o James Delivery, iFood, por aí vai, mais do que esse delivery próprio, a parte do próprio aplicativo próprio deles, que está evoluindo, tá? Então, assim, vejo como super positivo, além disso, no follow-on deve responder também uma ampliação do número de lojas, e fazendo ali a remodelagem de algumas lojas já existentes, então vejo isso como super positivo, e acho que basicamente, nessa semana é isso, sinto muito aí que foi um vídeo mais curto, mas nessa semana foi muito, muito, muito tomado pela eleição americana, que como a gente vê aí, não está propriamente tendo um efeito negativo, não está propriamente estressando o mercado daquele jeito, a gente deve ver aí uma semana, a próxima semana aí de um jeito mais tranquilo, sem a pressão toda, a gente deve ter um resultado aí, imagino eu que hoje mesmo, a gente já parece que está tendo aí o Biden, de fato, vencendo a eleição, então a gente deve ter uma questão mais resolvida, com menos tensão da insegurança de não saber o que vai acontecer, tá? Então, agradeço a todo mundo que está assistindo, sinto muito que hoje foi mais sucinto o vídeo, mas a gente trabalha com o que tem, então não adianta querer também ficar inventando moda e falando coisa do nada, e por hoje eu fico por aqui, vale lembrar que quem aprende a pensar bolso, opera com o melhor detalhe, precisando de mim, eu estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo, não tenho nenhum problema de responder direct message, e um grande abraço a todo mundo, até o segmento aí da semana, que a gente continua com a temporada de balanço, grande abraço!